Na taba interminável, lá vem ela outra vez Código do mercado, pago do kawaii, picpay Toda hora uma mensagem, essa porra não me esquece Vai procurar o trabalho, me diga, tá? Já tipo a else, eu gosto de finir Cabelina reta, postura do sexo Já tipo a else, eu gosto de finir Cabelina reta, postura do sexo Devendo, me mexendo, estentando e me devendo Me bloqueio dos estados, pra eu não poder tá vendo Se eu te chamando a farinha, vai falar que eu tô errado Paga meu dinheiro, cara eu tenho um sapato 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 Sra. Pag reta, postura do sexo Música Se inscreva no canal.